O que é que é a força? O que é a união? Chega de alenação, não se unir aí, ó. Aí! Chega de alenação, não se unir aí. Chega de alenação, não se unir aí. Chega de alenação! 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 Oi, oi, oi! Vamos para a rua, agostar a nossa fonte, careca, careca! Chega a palma toda, onde é o que luta, careca, careca! Oi! 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 Ei, ei! Ei, ei! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.